Bom, era como você estava falando que a gente tem que chegar aqui e apertar a E3 que ele fica no módulo, meio que stealth, aí eu estou entrando em uma área para o estilo, vejam os gráficos, e outra coisa, se você tem um jogo, eu gosto de jogo de tipo primeira pessoa, se você tem um jogo de Playstation 3, eu não esqueci de ter esse jogo em sua coleção, o problema é só, o design aqui é uma coisa fora do normal, a causa desse jogo não precisa ser tão recente, mas... Então, o nosso, é só me deixar falar, então, o jogo que tem gráficos, essa mente, que é a textura dessa árvore aqui, então se você tem gosto de jogo em primeira pessoa, ou jogo no estilo Amishard 3, é bom você ter essa experiência aqui, Porque aqui é stealth, ou seja, é camuflagem, muito obrigado moço, então, se você gostou de um Shark D3, Mass Effect 2, Mass Effect 3, Plenário Dolman, é interessante, você saber, jogar na infantaria, mas é também interessante você, ter uma noção de camuflagem, você ter uma noção de camuflagem, a camuflagem é muito importante em determinados jogos, depois quando eu vou mostrar os jogos, onde eu jogo com o Shark D3, vou mostrar para vocês, que essas coberturas são interessantes, e essas técnicas de stealth, junto com as técnicas, e também, de uma noção de camuflagem é muito importante, e essas técnicas estão acessando no nome do jogo, de bom, de bom. Então temos aqui a ver... esse jogo ele tem... eu vou guardar esse jogo, mas é brincadeira, por causa do jogo normal essa parte aqui eu fiquei... esse jogo é todo... uma parte dele é em stealth você pode fazer as missões do jeito que você quiser só que aqui o tutorial está ensinando como fazer em stealth em descrição e no jogo multiplayer quando o cara consegue lhe ver e você consegue vários... seu primeiro do ranking esses caras usam essa técnica camuflagem mais precisão aqui eu passei muito no próximo vídeo de novo não